É que uma das coisas que mais influencia a inflação de fato no modelo do Banco Central, sabe o que que é? Não. Expectativas de inflação. As expectativas dos agentes influenciam muito a inflação de curto prazo. E as expectativas dos agentes, medidas pelo relatório Focus, não param de subir. Então, o Banco Central está super preocupado, porque uma hora ele olha a inflação de fato e fala assim, pô, não está tão alta, né? Sim. O mercado espera que vai cair e tal, não sei o quê. O mercado espera não, a gente espera que vai cair e tal nos modelos dele, né? E já teria no final ou no meio desse ano um espaço para corte da Selic. Mas por conta da questão fiscal, o mercado não para de reestimar a inflação para cima. E isso preocupa o Banco Central, porque ela é a variável que mais influencia no modelo dele. Então, não tem espaço para o Banco Central cortar juros hoje. Enquanto ele não controlar as expectativas e ancorar elas em torno da meta, essa desancoragem pode contaminar a inflação de fato e gerar uma reaceleração da inflação. O que teria que fazer com que a gente levasse a Selic para patamares muito maiores do que o 13,75. Então, é muito perigoso você cair Selic quando as expectativas estão subindo. Por exemplo, em 2012, na época do Tom Bini como presidente do Banco Central, ele começou a cair a Selic. A Selic começou lá em 14,25, começou a cair, 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 cair. E até que chegou uma hora que o mercado achava que já estava bom, tipo, a uns 9%. Ele foi lá e caiu até 7,25. As expectativas começaram a subir, 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 subir. Resumo. A inflação de 2015 foi da meta para 10,67. Exatamente por conta dessa queda de juros mais forte e aumento das expectativas de inflação, contaminando a inflação de fato. Então, por mais que ele queira cair as taxas de juros, se o mercado não sentir que tem uma âncora fiscal importante, já que não tem mais o teto de gastos, qual que é a outra, né? Se o mercado não sentir que tem uma âncora fiscal importante e não parar de subir as expectativas de inflação e começar a voltar para a meta, não tem espaço para o Banco Central cortar a Selic. Então, sabendo disso, o governo falou que vai anunciar um plano fiscal, uma âncora fiscal que vai ser maravilhosa e que, enfim, a gente tem que acreditar. Se for verdade, ela pode sim ser responsável por abrir um espaço de ciclo de queda. Como é que a gente vai saber se ela vai ser boa ou se ela não vai ser eficiente? Olha as expectativas de inflação. Se o focus começar a cair toda semana, aí você viu, não, o mercado achou crível essas expectativas de fiscal e, portanto, abre esse espaço para um ciclo de queda esse ano. Caso contrário, não tem espaço. Uau, fantástico. Galera, a Marília entregou ouro aqui para vocês, vocês perceberam aqui. Mas, poxa, o Boletim Focus vem toda semana. Toda semana, é gratuito. Você digita lá no Banco Central Focus e você tem acesso. E aí você vai vendo se está aumentando, se está diminuindo, porque não adianta olhar só para a inflação hoje. Não. O que vale é, de fato, a expectativa aí, por mais que tenha uma discrepância muito grande entre juros que está sendo praticado hoje e inflação hoje. O que importa é o futuro para saber ali o que vai ser ajustado, porque senão tem que ficar se movimentando. E quanto mais movimenta juros, mais complicado é para a economia como um todo, para os agentes de mercado, para tudo. Para tudo. O aumento de juros que o Banco Central faz hoje só surte efeito daqui a três trimestres. Então, contra a inflação de hoje, ele nada tem a fazer. Ele só tem a fazer em relação à inflação do final do ano, do final do ano que vem. Aí sim ele consegue controlar. Então, ele não faz política monetária pensando na inflação atual. Ele sempre olha um ano...